Bora fazer um trabalho máximo? Bora! Espero viver muito, vou poder te abraçar. Tenho o maior orgulho desse dar-lhe. Vamos contar a história desse casal foda, né? João Paulo é presente. Sua alma é compromisso puro com as pessoas. E o amor. Você se tornou, meu amor, além de mim a melhor companhia, a melhor mãe que a nossa filhada poderia ter. Desejo daqui pra frente que a gente possa continuar sendo cúmplice do nosso amor, nos respeitando, nos amando cada dia mais. Te amo. Tchau. Tchau. Tchau.